Olá pessoal, de maneira breve vamos ensinar como trabalhar, criar e personalizar um canal de vídeo no YouTube para que você possa armazenar e divulgar suas videoaulas para os seus alunos. De maneira bastante simples, nós vamos dividir em uma série de pequenos vídeos explicando. E este primeiro trata apenas do envio do vídeo, sem nenhuma personalização do canal. Vamos lá? Primeira coisa é ter uma conta do Google, seja ela do G Suite ou uma conta pessoal. Primeiro de tudo, vou lá em youtube.com em fazer login. Aí você vai digitar então a sua conta ou a conta que já estiver previamente logada. Entrei na conta. Aí caso você não tenha criado ainda o seu canal ou vinculado a criação do seu canal a uma conta do Gmail, vai aparecer uma tela neste momento em que o Google vai perguntar para você a confirmação de algumas informações, a vinculação dessa conta do YouTube à sua conta de Gmail, mas são passos extremamente simples. Bom, a minha conta então ela já está criada, já está vinculada. Quando você chegar neste passo, você vai clicar aonde? Para personalizar em seu canal. Ok? Nós aprenderemos então a trabalhar com essa figura, organizar playlists, mas neste primeiro vídeo vamos imaginar que você não vai se preocupar com isso porque talvez você não tenha a intenção de trabalhar com um canal do YouTube mais primoroso, com detalhes, mas você quer simplesmente um local para armazenar os seus vídeos e poder distribuir ou informar aos seus alunos por meio de links para que eles acessem então esse conteúdo. Eu venho aqui em criar um vídeo ou uma postagem e clico em enviar vídeo. Ele vai pedir para você selecionar esse arquivo e eu preciso então seguir três passos que é padrão na hora de carregar um vídeo no YouTube. Eu vou informar um título para este meu vídeo, uma descrição. O link que depois eu vou compartilhar com os meus alunos ou postar no meu ambiente virtual de aprendizagem é esse daqui. Aqui eu vou colocar teste. Posso carregar uma miniatura. A miniatura é aquela figurinha que vai aparecer congelada no início do vídeo enquanto você não clicou o play. Não vou carregar nenhuma figurinha aqui. Eu posso incorporar a uma determinada playlist já criada ou não. A gente vai ver isso depois. E eu vou dizer se é um conteúdo para crianças ou não. Vou para o próximo passo. Aqui eu não vou mexer nada e vou para o passo 3. No passo 3 é importante. O que é mais comum aqui é trabalhar com não listado ou então público. Não listado é somente quem tem o link e o público. Qualquer pessoa, pelo meio da pesquisa, por aquele tema, pode chegar ao seu canal e ao seu vídeo. Vou marcar então como não listado. E vou clicar em salvar. Eu vou esperar o processamento do YouTube. A depender do tamanho do vídeo, este processamento pode demorar um pouquinho. Vai depender também do serviço de internet que você tem. Bom, uma vez concluído o processamento do YouTube, basta clicar em fechar. E o vídeo então aparecerá na lista de vídeos carregados. Então, este aqui é o nosso vídeo. Se eu quero editar algumas outras informações, eu posso voltar aqui. Posso gerar o link compartilhável para os meus alunos. Posso fazer o download desse vídeo a qualquer momento. Eu posso excluí-lo da minha conta. Então, toda vez que eu entrar no meu canal, toda vez que eu entro aqui no meu canal, e eu quero gerenciar os vídeos, eu venho então para o YouTube Studio. Ou clico diretamente aqui em vídeo. Eu venho aqui e eu tenho então os meus vídeos organizados.